e você está aqui no canal céu bom o vídeo de hoje que eu vou fazer aqui é um pouco diferente tá esse teclado aqui que eu comprei um teclado game a caixinha dele tá até aqui que que acontece esse teclado aqui ele eu comprei esse teclado aqui né tinha uma dorzinha de cabeça e ele não tá funcionando algumas teclas tá suspeitando que deve ter entrado alguma sujeira um cisco alguma coisa aqui né porque eu vou fazer justamente essa carreira de teclas aqui que não estão funcionando né inclusive as setas direcionais né toda essa carreira aqui não está funcionando né então é eu tirei uma tecla aqui né eu tirei a tecla aqui para ver se tinha alguma sujeira apesar que seria muita coincidência ter sujeira em todas aqui na parte de baixo então eu tirei e vi que tá limpinho né teclado ele novo então eu tô fazendo né não sei se vai dar certo eu tirei dois parafusos aqui e vou tá tirando todo parafuso daqui para saber é não sei ver se tem alguma sujeira em tudo para ver se eu consigo tá limpando aí para ver se volta a funcionar tá bom eu tô com ele ligado aqui tá e eu tô com bloco de notas em aberto no computador né então essas teclas aqui nenhuma funciona tá então vou abrir vou ver se tem alguma coisa já 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 volta com o bicho tá bom Vamos lá. Bom, tirei, acabei de tirar aqui, tem alguma coisa que está agarrando, tem alguma coisa que está agarrando, possivelmente é mais um parafuso aqui, tem um selinho aqui, selinho de qualidade do teclado, sensacional esse teclado, dá muito dor de cabeça. Bom, o último parafuso sem tirar e tiramos aqui. Ficar um parafuso no chão, temos o teclado todo aberto aqui, vamos tirar essa parte aqui, tem aqui uma plaquinha aqui do USB, vamos tomar cuidado aqui para não danificar. Vamos tirar aqui, vou abaixar aqui para vocês, dá uma olhadinha no que eu estou fazendo aqui, tá? Ok, tirei essa camada aqui, tem essa outra aqui, mais essa outra aqui. Vamos ver aqui o teclado, se ele tem alguma coisinha que está atrapalhando, né? Olha, aparentemente não tem nada, né? Aparentemente não tem nada. Tá tudo limpinho, tá? Pode ser que você teria mal encaixado isso aqui, né? Mas de qualquer forma, agora eu vou estar encaixando para a gente ver aqui, tá? Ela tem uma plaquinha aqui que tem que tomar muito cuidado para não estar arrebentando essa placa, né? Ok? Então vamos lá, colocar essa parte aqui, né? Ver se não tem nenhuma sujeira aqui. Ok? Vamos encaixar aqui direitinho, né? Caiu um negocinho aqui, hein? Ok? Vamos encaixar aqui. Aqui, encaixou. Vamos encaixar esse aqui agora. Ok? Vamos encaixar esse aqui agora. Ok? Essa aqui fica por cima, né? Vamos encaixar esse aqui agora. Aqui, plaquinha. Aqui, plaquinha. Né? Essa aqui fica por cima. Ok? Tá? Pra ficar tudo uma coisa bem certinha mesmo. Ok? Ok? Ok. Vamos encaixar essa tampa aqui. Ok? Ok? Vamos ver se irá funcionar, né? Espero não estar fazendo nada errado. Pera aí. Acho que essa placa fica embaixo, hein? Não lembro se a placa fica é embaixo. Acredito que sim. Aqui. 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 Agora vamos encaixar. Opa, opa. Tá faltando isso aqui. Aqui. Vamos dar um parafuso aqui. Pra gente ver como é que vai ficar a situação. Vamos pegar uma chavinha. Ok. Apertar mais ou menos, né? Aqui. 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 Aqui embaixo. Bom, terminei aqui Vamos ver aqui a hora da verdade Vou encaixar o cabo Aqui No No notebook No notebook Agora eu vou Verificar aqui se vai funcionar direitinho Né Ok Vamos lá Deixa eu colocar a tecla Aqui não Vamos pegar Vamos ver aqui O X pegou Você pegou, V Caraca Yes Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vê Vê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Yes Pegou Gente Vou mostrar aqui pra vocês Pegou direitinho aqui Tá Olha só Vê se vai dar pra vocês Verem direitinho Tá Bom Aqui ó O que que acontece Vou mostrar pra vocês Que O computador Ele não tava pegando Tá Enfim Não Não vai ter como Tá mostrando pra vocês Aqui com detalhes Não Mas o que eu posso dizer É que Após abrir ele Né Eu soprei ali Não vi nada de errado Mas acredito eu que Aquelas Aquelas plaquinhas de plástico Possivelmente Deveria Tá fora de ordem Ali Tá Aí assim Acredito eu que Pode ser que seja isso Tá Voltou Ainda bem Eu vou precisar de gastar dinheiro Com o teclado E É isso aí gente Tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até a próxima